Música Recentemente, a professora da UFSM, Lúcia Madruga, recebeu o prêmio de consciência ecológica em uma solenidade na Câmara de Vereadores de Santa Maria. A premiação foi um reconhecimento por conta da iniciativa de um projeto de educação ambiental. Lúcia recebeu um certificado institucional pelo tema, desenvolvendo ações sustentáveis, o caso da Associação Tradicionalista Estância do Minuano, que desenvolve ações de responsabilidade socioambiental durante o rodeio internacional do Cone Sul. O foco principal foi o manejo do lixo que fica depositado no local durante e após o evento. Esse projeto já está na sua quinta edição institucionalmente e foi uma iniciativa que nós tivemos juntamente com a Associação Tradicionalista Estância do Minuano para promover uma ação de educação ambiental e conscientização quanto à questão dos resíduos, da geração de lixo, durante um evento que é considerado um evento nacional de grande porte, inclusive consta da agenda dos eventos nacionais, que é o Rodeio Internacional do Cone Sul. Ele reúne um público bem expressivo de pessoas em dois grandes grupos, que são aqueles que fazem acampamento no rodeio e aqueles que circulam durante o evento nas imediações da Estância do Minuano. Então nós promovemos esta ação, que tem o cunho de promover um processo de educação ao mesmo tempo em que tenta conscientizar as pessoas para a separação do lixo. Quando as pessoas fazem o acampamento para participar do evento, elas praticamente criam uma cidade, uma mini cidade naquele período ali, e ali naquele espaço elas geram toda a situação de geração de resíduos, uso de água, consumo de energia, que se assemelha ao funcionamento de uma cidade. O processo aconteceu um ano sem estar inserido como um projeto de extensão da instituição. A partir de 2008 ele passou a fazer parte da instituição, o FSM, como um projeto de extensão. Então o grande movimento que se fez foi tentar trabalhar parcerias para que a gente viabilizasse as condições para o projeto acontecer. Para fazer a coleta do lixo, a gente precisava ter uma estrutura. Então nós precisamos contar com a elaboração de toda essa infraestrutura para a coleta dos resíduos e também precisávamos ter recursos para fazer um processo de sensibilização. Então uma das coisas que acontecia lá na instância do Minuano é que durante os eventos da instância, especialmente esse evento, todas as pessoas que moram ao redor ali da instância, elas vinham para dentro do clube fazer a coleta desse material reciclado, que poderia ser reciclado. E com a implementação do projeto, uma das formas de operacionalizá-lo foi montar um grupo de pessoas que viviam na época e esse grupo permaneceu por um bom tempo no projeto, em situação de vulnerabilidade social, para que eles fizessem esse trabalho dentro do clube. Então eles fazerem a coleta seletiva, eles fazem também um trabalho de organização do espaço, de limpeza. Então a maior dificuldade é essa mobilização de várias frentes de trabalho para que o ocorra.